Bom dia, Santo Mãe! Ei, é o Babel, Fábio e o Malheiro! Marcos Paulo, meu irmão! E deixa-me falar com os putos! Era suposto ser paixão até chegar o dinheiro A regra número um era ser verdadeiro Não era andar aos empurrões a ver quem chega primeiro Mas chegou o dinheiro e com ele em terceiro Eu lembro quando isso era a música da Rua Seiros Com o rádio, com o label, com o show, com o dinheiro Éramos reis, leões, guerreiros Mesmo com alguns porcos isso nunca foi um chiqueiro Claro que tem muita gente casca grossa Mas a maioria parece que nem se esforça Não vou dizer que única cena nem ser nossa Mas nunca vi ninguém com mais força que a força Musicalmente evoluímos juntos Mas líricamente regredimos muito Todos querem bater, todos querem ser o tal Quase ninguém trouxe caneta, tipo que a prova é oral Enquanto eu me sentei para desenhar a matriz Vi manos que eu ajudei a esfaquear os meus wings Manos que eu inspirei a empinar o nariz Eu nunca me comparei, eu vi mudar o país E enquanto escutos Se envaidecem E começam a comparar Sinceramente eu nem sei porque competem Se esquecem que não queremos todos a mesma coisa E enquanto isso Engravatados que nunca escreveram uma rima Enriquecem Se a gente não sabe A gente não sabe Anda a dar um giro comigo Putos se matam por um código postal Quase ninguém se importa é mais um óbito normal Tiro na cabeça é lógico que é fatal Cara na t-shirt aqui o óbito é banal O puto tem cuidado com os bairros que frequenta Porque tem noção que desrespeita quem entra aqui Então agora raramente sai da zona Nem para ver boas não dá para morrer por co... Não sei como é em Santo Mé Mas de onde eu venho putos tiram uma vida Dá para ter a vida que eu tenho Percebeste o medo ou queres que eu faça um desenho? Putos partem o lápis cedo não dá para fazer desenhos Não dá Estás a proteger algo que nem precisa de proteção Nem é polícia e ladrão É mesmo irmão contra irmão E às vezes até são do mesmo gueto O que nos separa já nem é a raça São metros de distância É que a felicidade mora bem longe daqui Não dá para ter saudades Do que nunca vivi É que a felicidade Mora bem longe daqui Não dá para ter saudades Está muito longe da zona, meu irmão Do que nunca vivi Tudo por uma cena que nem te pertence Tu pertences ao bairro, o bairro não te pertence Porque quando morreres o bairro permanece Umas lágrimas te levam e depois o bairro esquece E depois a gente segue a vida Ninguém chora para sempre por um nega que gosta de brigas Intrigas Olha para o teu irmão Em vez de fazer confusão, faz cifrão Já tive pela banda Tuga, CV, Fisquida com britânicos Suíços, Guiguis E um código postal Não dita quem eu sou Com a idade aprendi que o meu cubico é onde eu estou Andei pelos palopes Graças ao meu hipócrita Mas basta ouvir o sotaque para saber que eu sou mangope E se a gente não se junta As mortes não param E a gente põe cumbu no bolso dos que nos separam Pega a felicidade Mora bem longe daqui Não dá pra ter saudades Do que nunca vivi Pega a felicidade Mora bem longe daqui Não dá pra ter saudades Do que nunca vivi Tenta explorar o mundo Cria um rassol pequeno Insista até explodir E depois a gente começa a perceber que o nosso mundo É muito pequeno E um mundo inteiro lá fora Também pensava assim Até começar a saber Não dá pra ter saudades Daquilo que a gente nunca viveu Então twenties Así que vamos precisar de mais carvalho Big body, big rims I'll be on some bullshit Pocas perdas, big wins I'll be on some good shit Pocamassa, big rims I'll be on some hood shit I'll be on some, hey, I'll be on some A vida já foi bem pior I told you I'm good, bitch Put os papão pra caraças Tô atrás de fute, bitch Eu vim de muito baixo, não estraga minha mood, bitch Pergunta lá no hood, I'm good Eu sou hood rich White and jeans White and teams Onde eu gasto umas guita, might be in rims É brincadeira, é mesmo no hustle Invisto nesse mambo, gasto guita onde eu faço Não copio ninguém, com a minha escrita eu avanço Ou tenho o meu sapato, ou faço guita descalço Big body, big rims I'll be on some bullshit Pocas perdas, big wins I'll be on some good shit Pocamassa, big dreams I'll be on some hood shit I'll be on some good nigga I'll be on some good shit Big body, big rims I'll be on some bullshit Pocas perdas, big wins I'll be on some good shit Pocamassa, big dreams I'll be on some good shit I'll be on some good shit I'll be on some good shit Almaçada lá no bairro e o Sanja tá na grelha Tô a pensar nas malambas enquanto eu ouço na grelha Peixe fresco tá na grelha, a lagosta tá na grelha De onde apanha a caixa de vinho velho, tá na velha A picanha tá na grelha, a galinha tá na grelha A minha boca tá vermelha, do batom ou da groselha E até a bofia já conheço o sistema Carros grandes, jantes grandes, isso é força suprema Não vou beber muito, não quero problemas Tenho voo cedo pro país dos calema Big body, big rims I'll be on some bullshit Pocas perdas, big wins I'll be on some good shit Pocamassa, big dreams I'll be on some good shit I'll be on some good nigga I'll be on some good shit Big body, big rims I'll be on some bullshit Pocas perdas, big wins I'll be on some good shit Pocamassa, big dreams I be on some hood shit Dope boy shit Traz ma jero, xilala What up, então? I be on some hood, I be on some hood It's a new game It's fast for life I be on some hood I be on some hood, I be on some hood I be on some hood, I be on some hood Tira Viemos de Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde Eu sei que tu não vais aguentar No fundo tu só vais te magoar Porque eu já vi esse filme antes Eu já vi esse filme antes Ei Aterrei em Santo Mé Vim com a clique toda Miúda estamos em turné Viemos de Cabo Verde Depois vamos pra Guiné Hoje a festa é privada Vamos curtir um privé Já sabes qual é a ideia Calção curto tipo vídeo de samba Prepara água de coco e shots de cacharamba Vi uma miúda cinco estrelas Vou me meter com essa dama Como mereço cinco estrelas Vou ficar no Pistana A conversa é boa e ela diz que me ama Eu disse baby boo isso é paixão de cabana Eu estou a trabalhar por uma mansão em Havana Mas não me importo de viver numa pensão em Viana Viana é uma banda na minha bandula Um dia te levo a conhecer os becos do Popula Eu uso muito calão e sei que não me entendes Mas estou a curtir a vibe eu sei que tu percebes Eu sei que tu não vais aguentar No fundo tu só faz-te uma guai Porque eu já vi esse filme antes Eu já vi esse filme antes Tu faz-te uma guai Tu faz-te uma guai Tu faz-te uma guai Eu já vi esse filme antes Eu já vi esse filme antes Aquilo que estás a sentir É só fogo de artifício Mas tu não queres jogar O jogo dos sacrifícios Miúda eu conheço bem O jogo dos benefícios Minha família é grande Eu jogo com mil ofícios Eu estou sempre na estrada E quando eu ficar Três dias sem te atender Vais dizer que estás chateada Vou dizer que te avisei Não fiques preocupada Eu estou a filmar em Veneza Numa jangada Miúda curta vibe Não faças muitos planos Deixa o clima rolar Dias não podem ser anos Se a gente vai com pressa A gente não chega longe Porque quem se interessa Pode ficar só por hoje Eu não sei se quero acordar contigo amanhã Eu não sei se tu Queres acordar comigo amanhã Mas por hoje És a mamoite Desce pa boite Vamos ser eternos Pelo menos Por uma noite Eu sei que tu não vais aguentar No fundo tu só vais te magoar Porque eu já vi esse filme antes 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 de acontecer Essa vista panorâmica do oceano Não fica bem com discussões Por isso é que normalmente Fico sozinho Eu não discuto comigo Nos Não Ons Busca ten Não me lembro de ti, meu de som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rabos do que nomes Eu que nunca deixo o nigga alone Não me lembro de ti, meu de som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rabos do que nomes Escusas de mostrar o teu telefone Eu conheço mais rabos do que nomes Escusas de mostrar fotos com os camones Eu conheço mais rapos do que nomes Entrei no boda vindo da LS Pescoço cheira esquece, não conheces Pausar com chatos vestes que envelhece Tô com a FS, yes we're the best Então não te armes em sábia na pista Não piso, meu piso vem da Arábia Saudita Afasta o meu nome da tua lábia maldita Foca crow eu te dou eutanásia pra crista Área privada fechada Negra we bowling Ando com bolas a deixar cair garrafas Sem jogar bowling Eu sou fim pra curtir Eu sou claro nem invento Tu declaras sentimentos Eu declaro rendimentos E eu cá nunca deixo o nigga alone Não me lembro de ti, miúda som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rapos do que nomes E eu cá nunca deixo o nigga alone Não me lembro de ti, miúda som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rapos do que nomes Eu conheço mais rapos do que nomes Eu conheço mais rapos do que nomes Escusas de mostrar o teu telefone Eu conheço mais rapos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Escusas de mostrar fotos com os camones Eu conheço mais rabos do que nomes Bitches querem todas, tá no club Bitches querem todas, tá no top Eu andava a pé e não vos via Bitches querem todas, tá no bot Bitches querem todas, tá no spot Todas elas querem um nigga hot Man, eu vivo tipo estrela de rock Pensam que eu sou burro, só que nota Ser mordido por uma vampira Com a cintura tipo a da Shakira A boca brilha tipo que tem safiras Prodígio verde ouro, não transpira Eu sei quando saio atraio venias Por isso atraio fêmeas Até já confundo caras Porque às vezes atraio gêmeas Eu que nunca deixo o nigga alone Não me lembro de ti, miúda som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rabos do que nomes Eu que nunca deixo o nigga alone Não me lembro de ti, miúda som Já percebi que vives na minha zona Eu conheço mais rabos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Escusas de mostrar o teu telefone Eu conheço mais rabos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Eu conheço mais rabos do que nomes Escusas de mostrar fotos com os camones Eu conheço mais rabos do que nomes Não, não, não Não, não, não O primeiro ministro deve muito mais que as massas Mas se tu não pagas és preso O gajo não paga e é reeleito Mundo perfeito E tu perguntas se tá certo Isso não é o mundo dos certos É o mundo dos espertos Se eu não tiver guita, money que eu invento Nem vento, nem lamento Enche as bocas que eu sustento Faço guita na estrada, não é por money que eu rimo Parece contraditório Porque eu próprio afirmo Que estou atrás do money Eu próprio reafirmo Se rap não der guita Eu volto para o business Eu estou Na mesa com mais velhos Assinar contratos Orientar a família Foi o ultimato Comprei mais um terreno Puto tá barato Tive que basar da zona Porque tava gato Vamos conhecer o mundo Com champanhe no jato Agora somos convidados Já ninguém é pato Como o governo rouba Eu copio e cato Então quando eu roubar Não eu roubo Mano, é pecular A dar conselhos aos putos da nova escola Muitos nem sabem que são produto E a nova escolha é Dançar no TikTok Muitos nem sabem o que fazer com beatbox Chamam isso hip hop Abano o rabo no topo Eu não me destenho que fazes Porque eu faço o que eu gosto Se não me convidarem pra mesa Mano, eu faço a minha mesa Com os troncos das árvores da minha quinta E sento com os niggas da linha de cintra E com costas que nunca contaram guita Eu tô a tentar roubar guita tipo o governo Investindo uns hectares e pôr prédios no terreno E antes de eu morrer de tédio no inverno Atendo lareiras tipo a sede no inferno Não há sonho americano no meu sangue Não quero a casa branca, eu só quero a casa grande Na mesa com mais velhos, assim na contrato Orientar a família foi o ultimato Comprei mais um terreno, o puto tá barato Tive que passar da zona porque tava gato Vamos conhecer o mundo com champanhe no jato Agora somos convidados, já ninguém é pato Como o governo rouba, eu copio e cato Então quando eu roubar, não é roubo, mano é peculato Let's get this money, man Let's get this fucking money Let's go Hey, ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que isso ia dar certo Quem te disse para acreditares Quem te disse que isso era perfeito Quem te disse que ia ser aceito Quem te disse que era do teu jeito Abre o peito se tu queres respeito Desse mundo cheio de preconceitos Manos fazem tudo pela guita Desse jeito já não há esperança Meu filho daqui a pouco tem filhos E eu não posso cantar para as crianças A gente anda mas já não avança É um retrocesso essa força dança Eu sei que não és o DJ da festa Mas tu escolhes o que tu danças Mas tu escolhes o que tu lanças E se tu não semeias Só esperas a editora no final Aquilo que colhes são só cobranças Não dá para ser tudo Mas algum dia A gente vai ter que deixar o próximo puto Ser o próximo tudo Dá para ser forever quente Mas não dá para ser o nigga do momento Para sempre Percebeste? Era suposto a gente descobrir caminhos E depois abrir caminhos Não era suposto a gente impedir caminhos Muito menos decidir caminhos E esse é pôs gel nega O futuro já aconteceu Olhem para trás também Ou disse Não dá para ser o nigga do momento para sempre Deixa os potes também brilharem Vira!